Gostaria que todos sentassem, com o espaçamento de cada pessoa, respeitando o protocolo de segurança, para a gente começar a reunião. Já aproveitando, agradecendo a presença de todos, já para compor aqui a mesa, o prefeito Clésio Salvaro, por favor, já aqui à frente, o deputado Gessé Lopes, aqui à frente também, deputado, o deputado Daniel Freitas está chegando, e o Moacir da Agostin também, por favor, representante da CDL, e a Andréia, Andréia também. Então, é o seguinte, na realidade nós somos procurados por várias entidades, para provocar essa reunião, para dar voz a essas pessoas, para dar voz a essas entidades, esses segmentos de restaurante, academias, enfim, tudo esse momento que nós estamos vivendo, um momento muito delicado aqui na nossa região. Então, por isso que nós vamos fazer essa discussão, vamos escutar, estamos aqui para dar ouvidos a vocês, juntamente com os vereadores, o prefeito Clésio Salvaro, os deputados, os deputados que estão aqui também online, é o deputado Rodrigo Minotto, Rodrigo Minotto está online, o deputado Vampiro, o deputado Vampiro também está online, Arleu da Silveira também está presente, mais quem lá? É só, né? Júlio César Colombo também, vereador. Vereadores presentes, Feuze, vereadora Demiro Norato, vereador Júlio César Camisque, vereador Aldinei Potelec, vereador Toninho da Embralite, vereador Paiol, vereadora Giovana, vereador Paulo Ferrarese, vereador Pastor Jair, vereador Salésio Lima. E o vereador Moacir da Júri. Aqui estão as pessoas, então, que estão representando os segmentos, o Valci, presidente do Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, Cristiane Sesconeto, as academias, proprietários, Samuel, Academias, Cláudio também, Academias, Fabiano também, de Academias, Padre Antônio Júnior, representando o segmento religioso, pastor, eu acho que é isso, né? O Padre Francisco, Padre Francisco Michel também que está aqui representando, Eliana Conte, Shopping Della Justina, Carlos Roberto, Metropolitan, Leandro Vettorazzi, Via Gastronômica, é Joster? Foster, pastor Wagner Roberto, presidente da Ciesc, o Buba, Luiz Rodrigues, Vonei, Josemir, é isso, né? Ah, tá. O Buba representando o Sindicato dos Motoristas, o Luiz Rodrigues realengo alimentos, o Volnei, é, Shopping Prime, e o Josemir, Shopping japonês. Também tem Donato Moro, Forcri, Daiane Sabe, setor de eventos, presidente Nivaldo, setor de shopping, Kátia, Shopping Pórtico, e José Carlos Kopev, Kopesk. Mais alguém que eu acabei esquecendo aí? Kopev, Kopev. Bom, então a dinâmica da reunião será o seguinte, nós vamos... Vereadora Camila do Nascimento também está presente. Então a dinâmica da reunião será o seguinte, então aqui todos sabem o objetivo que nós estamos aqui, para ter essa discussão ampla em relação a esse problema que nós estamos vivendo, não só na cidade de Criciúma, mas sim em todo o Brasil, o estado de Santa Catarina, mas pontualmente nós vamos discutir a nossa região que está sofrendo muito em relação a todo esse problema que nós estamos vivendo, sendo na crise da saúde, mas também agora com o problema da crise econômica. Então a dinâmica será dessa forma, nós vamos primeiro chamar os representantes de cada entidade, instituição, segmento para poder falar em torno de cinco minutos, falará naquele microfone, ok? Depois nós passamos a palavra para o prefeito Clécio Salvaro e depois nós vamos passando para o Gessé, que está aqui presente, e o Daniel Freitas, que está presente, e depois para os deputados que estão em videoconferência também nos escutando nessa reunião, ok? Então primeiro a usar a palavra é o Valci, presidente do Sindicato dos Hotéis, você pode usar esse microfone. Só um minutinho Valci, só gostaria de fazer um teste, os deputados online estão escutando? Rodrigo Minuto? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Mais um... Júlio Colombo? 100% presidente, tranquilo. É meu? Sim, bom dia a todos. Deputado Vampiro? Bom dia presidente, bom dia prefeito Clécio Salvaro, estou ouvindo perfeitamente. Ok. Então tá, então podemos começar a reunião, por favor. Obrigado a todos, mas me permitam fazer uma substituição, eu estou com um problema de difonia, o Joster vai falar em nome do Sindicato Hotéis, Bares e Restaurantes. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Joster, sou proprietário da JP Boutique de Carnes. Nesse momento eu falo em nome dos estabelecimentos de gastronomia, em nome da via gastronômica que tem 15 estabelecimentos que são filiados e organizados dentro do movimento de estruturação da gastronomia na cidade de Criciúma e região e também dentro dos hotéis e similares que foram, estão sendo, estamos sendo os segmentos mais afetados por este processo e que desde o princípio nós não nos furtamos da reunião do dia 17 com o prefeito Clécio Salvaro do mês passado em cumprir todas as normas e regras que foram estabelecidas para que a gente pudesse se portar durante esse processo que nós estamos passando, que é único, é histórico e sem precedentes. Só que no dia 19, posterior a isso, já o mês passado, organizamos um documento para todos os nossos deputados, conversamos com vários deles, com o Gessé, com o Daniel, com a Giovanna, com o Minuto, com todos eles, passando a nossa demanda porque nós já sabíamos que o problema para a gente se tornaria um pouquinho maior. E ele ficou evidente, esse problema se tornar um pouquinho maior e obviamente que eu vou me ater aqui falando do nosso segmento, cada não vai depois comentar suas dores, porque agora nós somos o último segmento a ser liberado. E o nosso questionamento é, nós seguimos as orientações técnicas, eu posso citar um exemplo de um procedimento que eu tenho na minha casa que está há 120 dias esperando liberação, porque ele está buscando todas as regulamentações técnicas e não tem nada de errado com o prazo dos 120 dias. Ele está correndo por quê? O que eu quero evidenciar com isso? Bares, hotéis, restaurantes, nós somos diariamente fiscalizados pelo belo trabalho que a vigilância sanitária faz. Se tem um local que segue ao pé da letra as normas sanitárias, são os nossos estabelecimentos. Nós elaboramos um documento nos comprometendo com as medidas de segurança, de distanciamento, tudo que vem sendo orientado pelos órgãos oficiais para que a gente possa voltar a atender os nossos clientes. Nós não conseguimos entender tecnicamente e não somos contrário ao que aconteceu com os outros estabelecimentos, ficamos inclusive felizes porque eles já estão fazendo a roda da economia girar, mas por que o material de construção consegue atender 10 pessoas dentro do seu estabelecimento e um restaurante não consegue manter com mesas distanciadas, com garçons preparados, com a sua cozinha que é extremamente higienizada, voltar a atender? Qual a medida técnica para isso? Se um barbeiro consegue ficar a 40 centímetros do meu rosto para fazer minha barba, por que eu não posso ficar um metro e meio do meu cliente atendendo ele? Então nós temos vários CNPJs que estão fechando, temos várias famílias já desempregadas no segmento da gastronomia, na hotelaria nem se fala, e nós esperamos urgentemente dos senhores deputados, do senhor prefeito, dos senhores vereadores que estão aqui presentes hoje, que olhem pela gente, que olhem pelo nosso negócio, que são 12, 16, 14 horas de batalha por dia para fazer um negócio acontecer. As medidas financeiras que nós estamos pleiteando, porque agora a reabertura é apenas um passo, é isso que nós gostaríamos de deixar muito claro. A reabertura é apenas um passo. O nosso segmento, depois disso, nós não temos dúvida que são 90, 180 dias, para que quem saiba a gente retome 60% da nossa capacidade de faturamento. E até o momento, além da reabertura, nós queremos deixar muito claro que a gente precisa dos senhores deputados, de todas as autoridades aqui presentes, que façam chegar medidas à ponta. Até agora a PEC dos salários não chegou à ponta, nenhum dos bancos comerciais está liberando ainda com facilidade o acesso a essa linha de crédito. Não temos uma linha de crédito para subsidiar a folha de pagamento que a gente teve acesso, e eu pessoalmente busquei Santander, Itaú, Bradesco, BNDES e Badesc, através da minha contabilidade. Nenhuma dessas linhas consegui chegar ou estão disponíveis. Eu fiz isso para poder ter argumento para falar hoje aqui. Não consegui, fui em loco. Então a gente precisa urgentemente, para o segmento de gastronomia, esse subsídio da folha é urgente, tem colegas que estão zero faturamento, tem colegas que estão a 20, 30 porque estão fazendo delivery. Como vai pagar a folha de pagamento? Protelar o simples, que a grande maioria está no simples, para outubro, novembro e dezembro, com décimo terceiro, com falta de faturamento, como é que a gente vai honrar esse simples? Então a gente tem uma pauta que já está nas mãos dos deputados também, que é simples para 2021, parcelamento simples para 2021. Precisamos de uma linha de crédito, volta a frisar. Primeiro ponto, precisamos voltar a trabalhar, urgente. E segundo ponto, nós precisamos de uma linha de crédito clara, desburocratizada e que chegue a ponta para fazer capital de giro. Ninguém está pedindo para investir ou fazer capital de giro para mantermos empregos e a economia girando. Essa é a nossa dor, essa é a nossa pauta. Obrigado pela palavra. Se me permitirem, só vou entregar nossas medidas aqui. Isso pode passar para a Dani, depois ela já repassa para todos os deputados. Ok. Então, para fazer a palavra, então, com a palavra, Fabiano, da Performance, representando todas as academias aqui de Cristiúma. Bom dia a todos. Sou o Fabiano, dono da Performance. Represento aqui todos os meus colegas de profissão, meus colegas de trabalho. E como a gente já vem conversando há bastante tempo com o prefeito Prazer Salvaro, a prefeitura já está bem ciente das nossas dificuldades, mas a gente vai expor mais alguns pontos para vocês. Nós hoje somos 3 mil academias no estado de Santa Catarina e temos mais de 26 mil funcionários diretos dentro das academias trabalhando. As academias, a grande maioria hoje sabe que, hoje, é sabido que nas academias, na prática esportiva, se consegue ter imunidade aumentada ou, então, preservada. Isso está sendo falado constantemente. O que não é falado é que também existem pessoas que vêm para a reabilitação. Vêm pessoas fazer tratamento dentro das academias. Nós somos da área da saúde. Nós promovemos saúde e nós não podemos trabalhar. Nós que promovemos saúde não podemos trabalhar. Existe um instituto chamado Instituto de Ciências de Saúde e nós fazemos parte dele. Esse instituto regulamenta também, assim, conjuntamente com outros, medicina, nutrição, enfermagem, fisioterapia, entre outras áreas. Através desse instituto, nós fomos convocados para atender juntamente dentro dos hospitais, dentro dos postos de saúde, como voluntários, porque fazemos parte da saúde. Nós promovemos isso e não podemos trabalhar. Então, o pedido que a gente vem reivindicando diariamente é que possamos voltar a trabalhar. Não é difícil. A gente vai se adaptar. Temos documentos montados já, já foram encaminhados ao governo, não foram lidos pelo governo. Está sendo reivindicado o CREF, que é o Conselho que regulamenta educação física dentro do Estado, está brigando por nós também. Só fomos ouvidos essa semana. E aí veio o governador com um discurso um pouquinho melhor para nós, mas ainda com bastante dificuldade. Então, senhores vereadores, senhores deputados, a gente pede encarecidamente que vocês atuem por nós, pedindo de preferência, e aí eu acredito que seja uma unanimidade nisso, para que o governo, o governador, olhe com mais carinho para os municípios e não centralize para ele toda e qualquer determinação. Eu nem sei dizer o que ele, parece que está unificando só nele, concentrando nele e só dali. Então, eu gostaria muito que o prefeito Cláudio Salvaro pudesse atuar dentro da cidade que ele conhece muito bem. Prefeito Siderópolis, nova coisa, ISAR, todos. Paraná está sendo assim, Rio Grande do Sul está sendo assim, academias funcionando já. Reduzido, com várias normas, várias. O nosso distanciamento solicitado não é nem de um metro e meio. São quatro metros. Nós solicitamos isso. Para quê? Para que a gente possa voltar a atender e fazer a sobrevivência dessas empresas. Nós não estamos buscando lucro. Hoje, nós buscamos sobrevivência. Já tem academias fechando, já tem várias e várias pessoas demitidas. A gente recebe ligação, mensagem de pessoas de outras academias querendo saber se na nossa academia vai ter espaço para trabalhar, porque já foram demitidas. Estou chorando. Está faltando comida na mesa do pessoal. Infelizmente, esse é o nosso cenário. Na minha, só na minha academia, são 59 pessoas que trabalham diretamente lá dentro. 59 famílias que eu ouço todo dia reclamação e não posso fazer muita coisa. Eu estou conseguindo ajudar, eu estou fazendo. Então, nós queremos que vocês olhem para o nosso, porque além de querer sobreviver, a gente quer voltar a proporcionar para a população cresciumense, saúde. Dezenas e dezenas de pessoas estão dentro da academia para tratar depressão. Os profissionais de educação física, eles não são só profissionais de educação física. Muitas vezes eles trabalham como psicólogos, como nutricionistas, como amigos. Pessoas que são sozinhas, eu tenho uma aluna que tem 62 anos, ela é sozinha, ela tem uma série de problemas mentais. A academia é o refúgio dela. Ela mandou mensagem chorando para mim, que está com dor na perna, porque não consegue fazer atividade física dentro de casa. Esse cenário que se formou de pessoas dando aulas por internet, acreditem ou não, está fazendo muita gente se mexer em casa que nunca se mexia. Só que acreditem também, essas pessoas estão se machucando. Para onde elas estão indo? Para o hospital, que é onde não é para ir. A academia promove saúde. Entendam isso, gente. Em Nova York, se eu pesquiso essa semana, 88% das pessoas que faleceram do coronavírus são obesas. A obesidade é a maior doença que leva à morte por causa do coronavírus. Eu tenho certeza que, apesar de todas as dificuldades, passando isso, a educação física, as academias, os clubes esportivos vão ser vistos com outros olhos. Por todos vocês que não são ainda acostumados com isso, vocês vão passar a olhar para a academia diferente. E eu convido a todos, quando passar por isso, entrem em uma academia. A saúde de vocês vai melhorar muito. E a partir daí, vocês vão ter um entendimento maior e melhor do quão importante é a nossa profissão para toda a população. Então, deputados e vereadores, agradeço muito. Se vocês puderem chegar até o governador do estado com o nosso projeto, que vai ser assinado por vocês, tenho certeza que vocês vão ler o projetinho nosso ali, vão assinar, vão mandar para ele, para que ele possa abrir o quanto antes as nossas empresas. Muito obrigado. Com a palavra, Padre Antônio Júnior, representando o segmento religioso. Bom dia a todos os senhores e senhoras, as nossas autoridades aqui presentes. Estava ouvindo já os dois irmãos que nos falaram antes. Primeiro dizer que nós, como Igreja Católica, estamos muito atentos a toda esta situação que estamos vivendo, como é sabido dos senhores, um dos países que mais sofreu e está sofrendo com esta pandemia, é justamente onde está a sede da Igreja Católica, na Itália. Então, todos os dias, todos os dias nos chegam com notícias dos mais diversos lugares e, nesse instante, com um olhar muito atento, a Itália, França, Espanha e só na Itália, cem colegas nossos, padres, já morreram. Nós temos congregações que já foram dizimadas por esta pandemia e temos visto tudo o que tem acontecido. Nós, eu quero aqui corroborar com os dois irmãos que falaram antes. Vemos essa necessidade e, como Igreja, também estamos atentos a tudo isto. Em primeiro lugar, a vida, sem dúvida nenhuma, não é? Mas também a possibilidade, dentro das normas sanitárias, de podermos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, até porque, como Igreja, nós também temos acompanhado as famílias que estão passando necessidades. Então, só na ação social da Catedral, nós tivemos um aumento de 300% das famílias que foram receber cestas básicas, agora, no final de março, início de abril. Foram 400 famílias, 400, não é? Dos mais diversos discursos que nós ouvimos, pessoas que trabalham, pintores, faxineiras, taxistas, os nossos irmãos imigrantes haitianos que vivem no centro da cidade vendendo coisas no chão, nas calçadas. As calçadas estão vazias. E aqui peço também ao poder público da nossa cidade que, independente desta pandemia, olhe por esta situação, porque antes da pandemia, eles já estavam nas calçadas da cidade vendendo ali, próximo à Catedral e assim por diante. Não sabemos em que condições e quem também está por detrás desta gente, lucrando e explorando esta gente que veio morar na nossa cidade de Criciúma já há algum tempo. Então, estamos muito atentos a tudo isso. E temos procurado, como igreja, também ajudar as mais diversas pessoas. Padre Chico me falava, na ação social do Michel, foram mais 100 famílias que foram atendidas. Então, tem muita gente, muita gente que está faltando o essencial na mesa, o pão de cada dia. Não é o supérfluo, não. É o pão de cada dia. É o nosso feijão com arroz. Então, sentimos com muita força isso que os colegas trazem aqui. Não é a situação financeira, econômica. E sabemos que nós vamos sentir ainda mais. Ainda mais. Nós estamos no início dessa questão econômica. O estrago ainda vai ser muito maior. O reflexo disso tudo ainda vai nos vir com muito mais força. Porque é justamente agora, no final de março, que começaram, começou o alto número de demissões. E que nós temos famílias que não vão receber mais nada agora em abril, maio. Não é? E que vão começar a passar necessidades, inegavelmente. Contudo, nós gostaríamos aqui, como igreja, de fazer um adendo. O nosso segmento é um segmento totalmente diferente dos outros irmãos que estão aqui. Não é? Quando nós falamos dos bares, restaurantes, hotéis, academias, como nós ouvimos, não é? Nós temos um segmento bastante diferente daquilo que é a igreja. E nesse momento, nos preocupa muito, nós sabemos que tem toda essa discussão, também no governo do Estado. Por exemplo, se pudermos voltar a celebrar com os fiéis. Porque as igrejas nossas estão abertas, não estão fechadas. O pessoal tem ido em número muito menor, é verdade, mas tem ido fazer suas orações de maneira individual. Mas nós nos perguntamos, por exemplo, neste momento, se a igreja for aberta para os fiéis, como é que eu, padre, vou limitar a entrada dos fiéis? Como é que eu vou organizar o distanciamento? Nós vamos ter que entregar senhas para os nossos fiéis? Como é que eu vou entregar a comunhão? Se é pessoa a pessoa? É inviável. Padre, mas então não faz a comunhão. Não existe missa sem comunhão. Para nós, no nosso segmento. Não existe. Eu sou obrigado a entregar. Como é que eu vou batizar uma criança sem tocar nela? Como é que eu vou abençoar um idoso sem tocar nele? Então nós temos, por exemplo, atendido os enterros. Aqui em Criciúma já enterramos pessoas com a Covid. Não é que morreram. O último, nosso colega Adão, aqui do bairro Próspera. Tu vai ao enterro, isso é uma coisa, minha gente, é uma coisa tenebrosa. Tu não pode tocar. Tu não pode chegar. Tu não pode dar um abraço. Num momento de extrema dor, tu não pode apertar a mão da viúva. Da família que está ali. E a gente vai e procura estar o mais próximo possível, atender. Estive no hospital no domingo, com a dona, uma das senhoras que lá estava, a dona Nóbia, que teve alta ontem, antes de ontem, perdeu o marido, seu Evaldo. Quer dizer, além da dor da perda do marido, isolada dentro de um quarto de hospital, sem poder receber visita, sem consolo, sem nada. Então, esse tipo de dor também nos toca. Por isso, com todo o respeito aos demais que aqui estão, aos segmentos dos senhores, e nós sabemos que estão sofrendo, e nós sentimos isso, com as famílias que chegam na igreja pedindo o que comer, nós, como igreja católica, alinhados ao Santo Padre, o Papa Francisco, à presidência da CNBB, no Brasil e no Estado de Santa Catarina, nós achamos que, neste momento, para o nosso segmento, para o nosso segmento, aqui, independente dos outros, como eu disse, apoiamos a luta dos irmãos que estão aqui. Para o nosso segmento, nós vemos o retorno, neste momento, ainda perigoso. Ainda perigoso. Pela maneira com a qual nós trabalhamos. E depois, deixar bem claro, e aqui precisa estar uma coisa muito clara. O que move a igreja, o que move o mercado é a economia. Ponto. E tem que mover, porque nós temos que comer. Agora, o que move a igreja não pode ser a economia. E nem o dinheiro. Isso seria um grande contra-testemunho nosso, como padres e pastores, deixar com que, neste momento, fale mais alto o dinheiro. Ah, porque os nossos fiéis não estão vindo, nós não estamos arrecadando. Mas esta não pode ser a minha preocupação, primeiro, neste momento, como padre. Como empresário, sim. Certamente, se eu fosse um empresário, estaria na mesma posição de vocês, porque vocês têm funcionários, têm famílias que dependem de vocês, e é legítima a preocupação de cada um de vocês. Agora, como padre, eu não posso ter este pensamento dentro do meu segmento. Os nossos fiéis têm sido atendidos da melhor maneira possível, seja via rádio, televisão, lives, mas fisicamente nós temos procurado atender os casos que realmente precisamos atender, enfermos, casos de enterros, funerais, e assim por diante. Mas, enquanto missa, culto, nos preocupa muito ainda o retorno neste momento, porque o contato é quase que impossível não fazê-lo. Então, volto a dizer, apoiamos, estamos juntos com vocês, queridos empresários, representantes, a nossa economia está sofrendo, o nosso povo está sofrendo, mas como igreja, como padre, e representando a igreja católica, no nosso segmento, nós nos preocupamos com o retorno neste momento. Obrigado. Então, como temos algumas pessoas para falar, então a gente pede, seja um pouquinho mais rápido, o apóstolo José Carlos, da Compebre, Conselho dos Pastores da Cidade e do Estado. Bom dia a todos. Estou aqui representando o Conselho, de Pastores e Ministros do Evangelho do Sul Catarinense e também o Conselho Recém-Criado Estadual de Pastores, onde congregamos pastores, líderes evangélicos dos 295 municípios do Estado. A nossa preocupação e a nossa posição está em que a igreja, de modo contínuo, além da assistência religiosa na questão da fé, dá também suporte psicoemocional aos seus membros e qualquer que um adentre aos templos. estamos constantemente atuando e, como disse o padre, os templos estão abertos naturalmente, mas não estamos podendo fazer de maneira completa o nosso trabalho. Além de tudo, temos uma ação muito grande na área social. Como todos sabem, a igreja, tanto a igreja católica como evangélica, procura observar o lado da ação social. Então, isso também tem dificultado até que as pessoas venham trazer suas doações e também venham até nós para que a gente possa estar entregando. Desta feita, nós temos feito o que está ao nosso alcance, de alguma forma, coletando alimentos, agasalhos. Este final de semana mesmo tivemos com os moradores de rua entregando marmitex. As noites já estão mais frias e estamos levando cobertores a eles. Mas tem sido difícil para nós fazermos esse trabalho. E nós já tivemos uma reunião junto com o governador, já fizemos algumas propostas. A igreja evangélica, de modo geral, está disposta a voltar às suas atividades de forma fragmentada dentro de uma proposta que já está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é em torno de 25% a 30% da ocupação do seu salão principal, com todos os cuidados da higiene, até porque nós precisamos alimentar a fé. E uma das coisas que mais denota a nossa fé é o fato de estarmos juntos, ainda que não possamos nos tocar, mas podemos estar juntos. A outra questão é que o templo, ele se torna um referencial da reunião, da comunhão, e é um referencial para todos os cristãos. De outra forma, eles nem existiriam, não teriam sentido de existir. Então, a nossa reivindicação, junto às autoridades, é que se possa liberar de maneira flexibilizada, visto que já no Rio Grande do Sul, alguns templos estão fazendo suas reuniões, por exemplo, aos domingos, em número de cinco, seis, sete. Hoje, com a facilidade do celular, dos grupos de WhatsApp, não é difícil de controlar isso, não é difícil. Eu tenho um dos membros da nossa comunidade, que faz parte no Rio Grande do Sul, então, lá são cinco a seis cultos, todos os domingos. E durante a semana, em vez de duas vezes por semana, agora tem todos os dias. Então, é feito no próprio WhatsApp o controle, onde as pessoas vão, olha, eu vou no culto um, outra não, vou no dois, no três, no quatro, no cinco, e é possível fazer esse controle, e é possível essa retomada paulatina das atividades, para que a gente possa continuar a alimentar a fé dos fiéis, e de forma que a gente possa trazer a mensagem de bom ânimo. Hoje você liga a TV, as notícias são ruins, e se você quer um lugar onde traz notícias boas, é a casa de Deus. Ali você tem boas notícias, porque as notícias boas existem, só não estão sendo propagadas. Hoje nós vimos pessoas que, algumas semanas atrás, que eu conheço, que é do nosso convívio, que estavam até tranquilas, mas depois, com o aperto, agora já estão nervosas, com síndrome do pânico, estão ficando ansiosas, e aí está acontecendo conflitos dentro de casa, porque tem que ficar dentro de casa, aí o conflito marido-esposa, filhos e tudo mais, e a igreja tem um papel importantíssimo em equilibrar esse relacionamento. Por isso, como Compeve e como Copeschi, estou aqui reivindicando essa retomada, para que a gente possa dar a assistência espiritual, psicoemocional e social, de forma equilibrada e de forma mais ampla, a qual não estamos podendo fazer hoje. E isso vai estar ajudando tanto as famílias, como também os outros vários segmentos que aqui estão, que não podem dissuadir da fé. Somos um povo de fé, e quando falta tudo, quando nada mais tem solução, o templo, a casa de Deus, é talvez a última porta a ser aberta, a estar aberta, para você aliviar a sua tensão, e recompor o seu ânimo, a sua força, e seguir em frente. Por isso, eu deixo aqui a minha palavra, deixo aqui a nossa reivindicação, que já está diante do governador Carlos Moisés, um documento do dia 1º de abril, com todos os cuidados de álcool gel, aquelas coisas que nem todo mundo já sabe, decorre. E já está diante dele, estamos reivindicando isso, junto aos deputados que estão conosco ali na Alesc, que estão trabalhando nesse sentido, juntamente com as outras lideranças. e então, eu estou aqui nessa manhã para deixar também esta palavra, e nos unir a todos os outros segmentos que precisam retomar as atividades. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Gostaria de chamar aqui à frente a deputada federal Giovanna de Sá, e o deputado Ricardo Guidi também, para fazer parte aqui da mesa. O prefeito tem compromisso, quer dar uma palavra? Por favor, então, depois a gente continua aqui. Bem, a todos os presentes, muito bom dia. As autoridades aqui, os nossos deputados Daniel Freitas, deputada Giovanna, deputado Ricardo, deputado Jessé, aqueles que também nos acompanham via redes sociais aqui online, os nossos vereadores aqui, quero saudar todos em nome do nosso presidente, e aproveitar esta oportunidade, para agradecer a Câmara Municipal, a Casa Legislativa, pela rapidez ontem, como votou o projeto de incentivo à economia da nossa cidade. Projeto aprovado por unanimidade, antes, porém, discutido com todos os segmentos organizados da nossa cidade. Agradecer ao vereador, o nosso presidente, o Márcio D'Agosti, enfim, tantas autoridades aqui, todos os segmentos aqui organizados, muito bem representados. Antes de vir para cá, também atendi lá no Salão Ouro Negro da Prefeitura, um grupo significativo de proprietários de vans e ônibus que fazem o transporte de estudantes, o transporte alternativo. Enfim, Márcio, se fosse para abrir, para receber todos os segmentos, certamente não teria um espaço físico na cidade de Criciúma para receber tantas pessoas, porque é uma cidade grande, é uma cidade polo, e estamos vivendo uma crise que não foi provocada por nenhum de vocês, por nenhum de nós, não foi provocada por nós. Mas nós precisamos, juntos, vencer este momento que é um momento histórico da raça humana. Talvez essa pandemia não fosse tanta ciência, tantas pessoas, essa rápida comunicação das pessoas, nós não teríamos tantos cuidados. E aqui eu estava pensando, todos nós estamos usando máscara, o prefeito um pouquinho porque estou gripado, mas é negativo, pode ficar tranquilo. Quatro pessoas, nós perdemos aqui em Criciúma pelo vírus. Mas já perdemos este ano, se fosse para fazer um comparativo, sete pessoas por homicídio, usar máscara e talvez colete a prova de balas. Mas é claro que nós temos que buscar o equilíbrio. É vida, dinheiro, negócio, propriedade, não depende do outro. Nós estamos todos interligados. Inclusive, quem paga o salário dos servidores públicos e dos políticos são quem produz. Talvez, com muito esforço, esse mês ainda a gente consiga pagar a folha de pagamento da prefeitura. Talvez o Estado consiga este mês, mas talvez o mês que vem, não. Porque é assim que a economia gira. Nós dependemos um do outro. Não tem uma outra forma. O poder público municipal, nós podemos criar mecanismos facilitadores, como a Câmara aprovou ontem. Todos que estão com títulos no cartório, enfim, dívidas atrasadas, que não têm certidões negativas, criamos um mecanismo para que vocês possam acessar recursos do governo federal. Esses programas que o governo federal está colocando à disposição com muitas dificuldades, eu compreendo, porque o Brasil é grande, é continental, é difícil, não é tão fácil. Enfim, o governo cria todos esses mecanismos, porque nós não geramos o dinheiro. O poder público municipal e o poder público estadual e o federal, nós somos arrecadadores, mas quem pode colocar dinheiro novo no mercado emitindo títulos é o governo federal, que é uma conta, deputados federais, que a nossa e a futura geração vão ter que pagar. E aqui eu quero fazer um agradecimento, trazer um número aqui. Até hoje, desde o dia 18, que eu tenho conversado com muitos segmentos organizados, padres, pastores, restaurantes, academias, enfim, todos os dias, inclusive agora às 10h30, eu tenho uma reunião lá na prefeitura, também com um grupo significativo de pessoas. O poder público municipal não gastou mais do que 5 milhões de reais no combate ao coronavírus. Isto, incluindo os centros de triagem, a limpeza das ruas, os testes rápidos que estamos fazendo, o hospital de retaguarda de Riumaina. mas o prejuízo na arrecadação, este sim é o significativo. E agradecer ao governo federal, que já mandou muito mais dinheiro para o município do que aquilo que nós gastamos. Inclusive, da deputada Giovanna, do deputado Daniel, do deputado Ricardo Guidi, enfim, o Ricardo, enfim. Mas que o governo do Estado até hoje não demonstrou sequer um sinal de apoio a não ser criar medidas restritivas. O que é lamentável, porque chamou para si toda uma responsabilidade, como se fosse o prefeito dos prefeitos, como se pudesse decidir a vida dos 295 municípios que nós temos. E eu já fui deputado, já estive 10 anos naquela casa legislativa. Nunca vi algo parecido. Em 2010, vocês lembram, da H1N1, nós também passamos por isso. Mas tinha um governador que a gente dialogava, que a gente discutia. Os municípios tinham autonomia, poder para poder decidir. Assim como fez agora o Ratinho Júnior no estado do Paraná, o Eduardo Leite no estado do Rio Grande do Sul. E esse é o pedido que faço. Que leve ao nosso governador aqueles que estão nos acompanhando, que transfira para os municípios decidir o destino do seu povo. E é claro que ninguém vai querer colocar em risco a vida das pessoas. As medidas de contingenciamento, de restrições, de higienização, elas serão outras. A volta à normalidade, sim, gradativamente, mas com costumes totalmente diferentes. Uma nova cultura, um novo jeito de poder trabalhar. Nós vamos, inclusive, salvar mais vidas. Eu vou citar um número para vocês. 0,475, menos de 0,5% ao mês é o que nós temos de óbito na cidade de Criciúma. Em tempos normais. Eu acredito que este ano, por conta do cuidado que nós estamos tendo, nós vamos diminuir. Nós vamos ter menos de 100 pessoas mortas por mês. De todas as doenças. O câncer, porque as pessoas não morrem só do Covid-19. as pessoas morrem de câncer, as pessoas morrem de acidente, de AVC, de infarto. O coronavírus vai matar algumas pessoas. É verdade. E a gente tem que lutar de todas as formas para evitar isto. Mas não pode, por exemplo, os hospitais estando com 60% de sua capacidade hoje ociosa. E aí, Jessé, o município de Criciúma pensa em processar o Estado porque suspender as cirurgias eletivas, e aqui eu quero falar de vida, sem um critério absoluto para os hospitais para esperar as pessoas com coronavírus. E as outras pessoas das cirurgias eletivas programadas que estão morrendo porque a UTI está lá vazia aguardando chegar com o vírus. Então, são critérios que precisam ser melhor estudados. Não pode o mundo ficar em função de um vírus. Nós temos que, para cima, enfrentar e vencer esse vírus. mas não nos acovardar como nós estamos. Ninguém quer colocar em risco a vida das pessoas. Sobre hipótese alguma, a responsabilidade é muito grande. Então, eu os afirmo aqui, não há decreto que os proíbe de tocar suas atividades. Acabou. o decreto do Poder Público Municipal terminou dia 6. Do dia 6 para cá, tudo pode, por conta do nosso decreto. Mas preciso dizer que acompanhei muito atentamente a sessão do Supremo Tribunal Federal que discutiu em plenário, quem é advogado sabe aqui, as competências. Lamentavelmente, a decisão do Supremo ainda diz que o que vale sim, é o decreto do governador e aos prefeitos municipais pode criar medidas mais restritivas. O que jamais farei. Mas sim, medidas de proteção com certeza. Então, o que eu ia fazer o pedido aqui para o Rodrigo, para os deputados que estão nos acompanhando hoje a sério, convença o nosso governador porque quem sabe o que acontece na sua cidade é o prefeito, é os vereadores, é quem vive, nela. Não é o governador que está encastelado no Palácio da Agronômica, cercado por quatro ou cinco pessoas para decidir os rumos de uma cidade e de um Estado como um todo. Então, transfira somente isso. É o único pedido que faço, só um. Que transfira aos prefeitos e, claro, com toda a responsabilidade da nossa vigilância sanitária, epidemiológica, toda a equipe que nós temos, a responsabilidade de poder decidir o destino do seu povo. Só este pedido. Porque, comigo, a gente se acerta. Tenho certeza absoluta disso. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito. Bom, antes de passar a palavra, nós temos ainda CDL, a SIC, uma pessoa representando os eventos. Temos um problema, shopping. Precisamos que uma pessoa só falem por todos os shoppings. Daí você tem que definir quem vai falar, ok? Mas, antes disso, a deputada federal, Giovana, pediu a palavra que ela tenha um compromisso. Então, por favor, deputada. E depois, o Rodrigo Minuto pediu a palavra. Ok, Rodrigo? Eu na hora, se for possível também, sei que cada representante aí tem os seus compromissos, mas que a gente fosse um pouco mais objetivo para que o tempo fosse mais profícuo, porque se for assim, passa das 12 horas e a reunião ainda não acabou. Eu também tenho um compromisso às 11h15 e eu gostaria de pedir a palavra logo após a deputada Giovana se for possível. Ok, deputado. Será atendido. Só que essa reunião também é bem importante aqui. Então, só um favor. Meu bom dia a todas e a todos. Peço desculpas porque eu estava em uma reunião com uma empresa de confecção, mais ou menos nesse sentido, e nós vamos agora, deputado Daniel e deputado Ricardo, assombriu, porque eu tenho entrega de recursos em relação ao Covid lá no hospital Dom Joaquim. Mas eu quero cumprimentar aqui todos os segmentos representados, cumprimentar meus colegas, deputado Ricardo, deputado Daniel, deputado Jessé, deputado Rodrigo, que nos acompanha de forma virtual, o presidente da Câmara e cumprimentar a Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Também o presidente da SIC e todos aqui representados. Durante essa semana, eu vou qual minuto aqui? Na segunda-feira, dia 13, eu encaminhei um e-mail ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo governador solicitando uma reunião vereadores e vereadoras com os segmentos do Estado de Santa Catarina. Porque eu fui procurada e de dois em dois dias eu faço uma reunião virtual às 10 da noite com representantes de igrejas de todo o Estado de Santa Catarina, onde a demanda é a mesma de vocês. Então, na segunda-feira, às 13 horas, eu encaminhei esse e-mail para o governador, solicitando uma reunião para que pudesse ouvir os segmentos. Ninguém aqui está contra as medidas tomadas, mas pelo menos o que nós queremos é o quê? Discutir, definir critérios para que os segmentos voltem a funcionar. Ah, se é com 30%, 50%, 40%, mas nós temos, sim, que discutir e ele tem que ouvir os setores. A resposta do governador, e eu vou ler aqui para vocês, ele me respondeu dia 13 também, final da tarde, informo que, nesse momento, em razão dos esforços do excelentíssimo senhor governador do Estado no enfrentamento ao Covid-19 e na reestruturação da normalidade e convivência com o vírus em Santa Catarina, bem como no cumprimento aos decretos estaduais, todas as audiências estão suspensas até que a situação volte à sua normalidade. Então, essa foi a resposta que eu recebi, simplesmente, não ouvir os setores. E eu me pergunto, porque como nós estamos aqui, deputados, nós estamos de forma virtual votando na Câmara, eu ando muito na avenida até para fazer as reuniões, e o que me chama a atenção é as grandes filas em bancos, em supermercados, e por que não teríamos também critérios definidos para os restaurantes, para as academias, para as igrejas, para todos os segmentos que estão impedidos de operar até dia 31 de maio. Então, o que eu pedi ao governador é que, pelo menos, ele ouvisse os segmentos. É isso que nós precisamos, deputado Geseck. Cada um aqui coloca a sugestão, diz, governador, não é para operar com 100%, tranquilo, então vamos operar em 30% com as devidas precauções. Então, ninguém está se furtando do que a Organização Mundial de Saúde passou, que a gente não obedeça. Não vamos obedecer com critérios, mas também não podemos deixar de operar e que o sistema econômico venha a sofrer consequências muito maiores. Por isso, contem com a minha ajuda, com o meu apoio. E se quiserem aproveitar esse e-mail, deputado, desculpa, nosso presidente Tita, para que possa, então, solicitar uma reunião, minha sugestão, e a que vai em encaminhamento, então, uma audiência virtual que o governador libere, o representante de cada setor, para que cada um fale e dê a sugestão e que ele possa rever esse decreto. Muito obrigada e continuamos. Obrigado. Sua palavra, então, deputado Rodrigo Minuto. Obrigado, presidente Tita. Quero aqui agradecer pelo convite, também saudando aí o prefeito Clésio Salvaro, que teve que se retirar, a deputada Giovanna de Sá, Ricardo Guidi e o deputado Daniel, também os nossos colegas, deputado Gessé, o Vampiro, saudando também o presidente da instituição, o Moacir da Gocinha, André e todos os representantes, vereadores e representantes da sociedade civil organizada que se fazem presentes. Realmente, nós vivemos num momento muito difícil, não somente Criciúma, Santa Catarina, o Brasil, mas o mundo todo. E, claro, que ouvindo com muita atenção as palavras do padre e também dos representantes do setor da academia e também da via gastronômica, o Joster, eu quero expor algumas ações que têm sido feitas e eu acho que temos algumas situações que temos que dar a competência a quem de direito. Nesse caso, especificamente, vou meter as linhas de crédito. É fundamental que o governo tenha realmente linhas de crédito com taxas de juros baratas, não diferente do que os bancos hoje estão promovendo, querendo até ampliar a taxa de juros. Assim, o governador Carlos Moisés fez em Santa Catarina através do Badesc. Evidente que o valor foi pequeno, comparado à necessidade do comércio catarinense, do pequeno e médio empresário, mas também fizemos algumas ações na Assembleia de autoria do próprio deputado Vampiro sobre o projeto de lei que estabelece linhas de crédito através do Badesc para os comerciantes do nosso Estado, pequenos e médios comerciantes. Foi feito esse trabalho com uma taxa de juros muito pequena. Eu penso que o governo federal e aí os deputados federais podem contribuir muito com isso, porque nós temos uma instituição financeira muito forte que é a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição pública que poderia oferecer um volume maior de recursos para os pequenos e médios empresários, também os grandes empresários, dentro de um processo não tão burocrático como é, evidentemente. Claro que respeitando a garantia do recebimento dos seus empréstimos. Então, eu acho que essa questão de valores, da economia girar, depende muito do governo federal e eu penso que isso pode ser feito e está sendo feito dentro também das possibilidades. Com relação à liberação de academias, que foi também abordado, e nós somos defensores disso também, tanto é que aprovamos nessa semana um projeto de lei que trata especificamente sobre essa liberação, claro que depende agora da sanção do governador, mas tudo que está sendo feito é para preservar a vida das pessoas. Evidentemente que nós percebemos que o estado de Santa Catarina é um dos estados que tem menos mortes e isso faz parte de uma política pública realmente de prevenção. É evidente que o setor econômico está sangrando, está com muitas dificuldades, isso é perceptível e a gente compreende o fato, mas eu acho que independente da quantidade dos prejuízos que a gente está percebendo, temos tempo para recuperar isso ao longo desse ano e do ano que vem, tendo uma política pública de governo muito clara. A vida não tem como recuperar, infelizmente não tem como, mas a economia a gente pode recuperar. Eu penso que esse trabalho que está sendo feito em conjunto com os municípios, o próprio município de Florianópolis hoje ainda mantém a quarentena com isolamento social totalmente ainda em, está ainda sendo feito, então nós percebemos que há sim setores econômicos que precisam voltar às suas atividades dentro do protocolo da vigilância sanitária. com relação à falta de participação, falta de comunicação, o governo instituiu um grupo econômico que é representado por todos os setores da nossa economia catarinense. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, representantes da FIESC que representa a indústria, do comércio, da FEComércio que representa o comércio, da FACISC, que entre eles atravessa também junto com representantes da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil estabelecem quais os segmentos econômicos que podem voltar às suas atividades. Permanentemente essas reuniões ocorrem diariamente, toda tarde, a partir das 14 horas e são decididos isso. Nós esperamos também que na próxima semana a gente consiga evoluir em muitas coisas. Então, nos colocando sempre à disposição da sociedade como um todo, com a contribuição dos deputados federais, dos deputados estaduais, de todos aí que estão empenhados nisso, da Câmara de Vereadores. Isso é muito importante que a gente possa estar juntos apresentando ideias, sugestões e que possamos resolver isso de uma melhor forma, buscando sempre uma saúde perfeita e também uma saúde econômica perfeita. Muito obrigado, senhor presidente, Tita Beló. Obrigado, deputado. Só para, como o senhor vai sair então e também a deputada Giovanna vai sair, depois os encaminhamentos para os deputados federais estaduais, a gente passa para quem está presente e aí repassam para vocês, ok? Obrigado. Então, bem rapidamente, que foi bem rápida a fala, passamos agora a palavra então para a Andréa Savalá, que é a presidente da CDL. Bom dia a todos e a todas, a CDL de Criciúma, bom, primeiro queria parabenizar a Tita pelo evento, porque a gente precisa muito dessa, por mais que a gente está fazendo errado, que não é para fazer uma reunião com as pessoas, mas a gente sabe da importância do movimento, do momento que a gente está vivendo. querer cumprimentar todos os deputados, quem está no vídeo e principalmente quem está aqui, do outro lado, que esse é o mesmo que eu, que a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo o dia a dia. Eu não estou dizendo que a gente não tem que cumprir todas as leis, as regras de vigilância, todo mundo está cansado de saber e todo mundo o que espera do governo, que ele diga o que tem que ser feito, que ele diga o que os shoppings podem fazer, porque quando a gente tem uma discriminação, porque é isso que a gente está tendo no comércio, onde shoppings não podem abrir, galerias não podem abrir, centros comerciais, aí vocês vão me dizer qual é o risco que tem uma galeria Lúcio Cavalier, que é de uma rua ou outra, que todo mundo conhece, que ela é aberta, qual é o risco que ela tem enquanto que você vai em um supermercado? Ah, porque não pode ter as bancas, o que não pode ter a gente vai tirar, a gente está muito aberto a todas as, por mais difícil e por mais doloridas que possam ser para nós, para os lojistas, mas a gente vai fazer. E o que eu queria dizer para os meus colegas é que a CDL de Criciúma está junto com vocês, e nós não estamos só defendendo o comércio, a gente está indo por etapas, porque a gente está vendo que com esse governo a gente só está conseguindo um passinho de cada vez, só que agora parece que como ele abriu o comércio, como uma grande parte foi, a pressão era muito grande, como ele abriu o comércio, agora parece que o resto ele esqueceu. O que falta agora, não, isso aqui é para, vamos lá, mais tarde. Ele deu uma aliviada com o comércio, mas não é isso, a gente precisa, e ontem a gente estava em uma reunião do Forcri, que está aqui representado pelo Donato, e a gente comentava isso, porque a nossa luta enquanto entidade, não é só a hora de eu abrir os shoppings e as galerias, depois eu tenho que ajudar os bares e restaurantes, eu tenho que ajudar as academias, eu tenho que ajudar as igrejas, claro, todo mundo com muita responsabilidade, a gente tem que ajudar os ônibus, a gente tem, gente, a gente viu que ninguém, isso acho que a pandemia veio nos orientar e nos ajudar, que todo mundo precisa de todo mundo, que ninguém sozinho faz, e essa união que a gente está começando a ter, isso é muito importante, a gente vai colher frutos muito bons, mas hoje a gente está cansada, é a gente que tem trabalhado muito nessa frente, como eu, como o Moacir, como várias outras pessoas, a gente está cansada, a gente está sem energia, porque a nossa carga está muito pesada, e a gente precisa que os deputados, que os vereadores, que todo mundo nos ajude, porque desse jeito a gente vai cansar, né Moacir, a gente vai desistir, e eu tenho certeza que a gente não pode, porque eu tenho conversado com outras lideranças e todo mundo diz assim, meu Deus, o que a gente foi fazer? Olha o momento que a gente foi assumir uma liderança, e vai ficar feio para agora eu chegar e dizer para vocês, não gente, estou indo embora e desistir porque eu não aguentei, não né, e eu preciso da força de vocês, da união de vocês, porque a gente sozinha também não é nada, eu preciso da CDL, a gente precisa de todos os movimentos, de todas as entidades, enquanto a gente não conseguir normalizar tudo, sempre com muita responsabilidade, gente, eu não estou falando que a gente tem que abrir de qualquer jeito, não, vamos abrir com responsabilidade, mas enquanto todos não voltarmos as nossas atividades, a gente tem que nos unirmos em prol de todos, era isso que eu queria falar, né, e dizer do nosso apoio da CDL, a CDL tem lutado muito por vocês, tá, por todos os segmentos, obrigada. Obrigado, Andréa, então bem rapidamente, representando os shoppings, Luiz Rodrigues. Bom dia a todos, primeiro lugar, eu queria fazer um lamento aí, eu acho que é tão importante esse processo que a gente está vivendo aqui, e essa nossa angústia tinha que ser socializada com mais deputados, lamentavelmente, não é representativa a nossa Assembleia neste momento, eu lamento muito, né, e me permito com todo respeito discordar do deputado Guidi, eu acho que ele está olhando do andar de cima, ele não está olhando, Rodrigo Minuto, perdão, deputado Guidi, perdão, ele está olhando do andar de cima, da janela da Assembleia, eu queria que ele olhasse do andar de baixo, da janela, da base eleitoral dele, lá onde as coisas acontecem, lá onde o problema ocorre, onde o dia a dia sangra, eu estou no mercado há 35 anos, só no shopping de La Justina, nós temos ali em torno hoje de 300 funcionários diretos, e alguns outros, quase mil indiretos, que dependem daquele, e é essa janela que eu estou olhando, se eu perguntar para o meu colaborador hoje, qual é o maior medo dele, não é a pandemia, é perder o emprego, se eu abrir o shopping, amanhã, sete lojas não vão abrir conosco, se eu abrir na semana que vem, eu não sei quantas outras vão deixar de abrir, nós estamos vivendo uma ditadura do Estado, eu concordo com o prefeito, ele tem que olhar para a população, ele sabe dos problemas, é o quintal da casa dele, é isso que nós temos que brigar, Andréia foi muito feliz, nós não estamos discutindo aqui desobedência, o que nós estamos discutindo aqui é um protocolo, e nós vivemos uma ditadura, não se pode tratar diferentes os iguais, não se pode tratar diferentes os iguais, shopping, qual é a culpa que tem um lojista de ter a loja no shopping e a loja dele não está na rua, que hoje é o que ele pergunta, por que ele não pode abrir, se o cara lá da rua pode, ele não pode, porque está dentro do shopping, shopping é um equipamento que preza pela segurança, pela limpeza, nós temos limpeza de hospital em shopping, eu não entendo, nós temos controle de fluxo, eu sei quantas pessoas, eu tenho um mapa de calor, eu sei onde a pessoa passou, qual é a vitrine que ela olhou, quanto tempo ela permaneceu na vitrine, quer dizer, eu tenho gerenciamento e alguém lá de cima, olhando da janela, lá da agronômica, na beira-mar, diz para mim que eu não posso trabalhar, como é que eu vou entender isso? E pior ainda, aí eu tenho ali, minha colega Zani tem uma ótica, eu não posso deixar o cliente dela entrar dentro da ótica, eu tenho o salão de beleza lá em cima, não pode trabalhar, porque ele não está na rua e o Luiz não pode abrir a porta do shopping, que é proibido abrir a porta do shopping. Gente, pelo amor de Deus, queremos um protocolo, um protocolo, tem que cumprir, nós vamos cumprir, ah, é cinco pessoas, é duas pessoas, mas queremos direitos iguais. Eu estou falando aqui, e a gente trouxe uns colegas aí de Sombrio, Cararanguá, Tubarão, que representam os centros de compra, que são outros geradores de milhares de empregos, estão passando pelo mesmo problema. Então, o que nós queremos aqui é direitos iguais, tratar os iguais. É isso que nós queremos. Tá bom, minha gente? Desculpa o desabafo. Obrigado. Rapidamente, então, Daiane, SAB, representando os setores presentes. Bom dia a todos. Bom dia, autoridades. Obrigada pela palavra. Bom, todo mundo já sabe que o evento foi um dos primeiros, foi o primeiro, foi o primeiro a ser encerrado as suas atividades e provavelmente o último a voltar com as suas atividades, devido à aglomeração de pessoas. Mas aqui a gente ressalta o fato de que hoje o nosso Brasil, ele movimenta mais de 1.600 eventos por dia, mais de 900 bilhões por ano em termos de eventos. Evento não só quer dizer comemorações de aniversários, mas palestras, shows e assim por diante. Então, tudo isso envolve a economia. Trabalhamos com pessoas direta e indiretamente, desde aquela pessoa que faz bolo em casa, doces em casa, como aquela pessoa que organiza o evento, como aqueles que estão na frente para a realização de algo maior. Com isso, nós estamos totalmente parados, eventos cancelados, eventos remarcados, clientes solicitando reembolso, porque toda vez que fechamos um evento, assinamos o contrato e pedimos uma entrada para que a gente possa trabalhar com o evento daquela pessoa. Tivemos um impacto muito grande, exigem famílias na nossa região, principalmente aqui, Criciúma, que trabalham apenas com eventos. Eu, no caso, eu trabalho apenas com evento. E tivemos esse impacto a qual não sabemos o que mais fazer, não sabemos aonde recorrer, acabamos não tendo mais orçamentos também, porque as pessoas estão com medo, não sabem se vão ou não trabalhar, se vamos marcar, agendar uma festa para daqui dois, três meses. Até junho, eu conversando com o pessoal ontem, estamos com uma mobilização de mais de 240 pessoas num grupo da ANREC, eventos, estamos com o estado de Santa Catarina todo, as pessoas que trabalham com eventos. Levamos o dia 1º de abril até, junto com a Câmara de Vereadores, com os deputados, alguns deputados estaduais e até o governo uma resposta, pelo menos, um manifesto a respeito da volta de algumas atividades do setor de eventos com, lógico, redução, mas também alguma melhoria em termos de linha de crédito, porque o nosso setor realmente não tem amparo nesse lado. E a única resposta que tivemos do governador foi que eles montaram uma comissão e estão avaliando, estão analisando. O fato de avaliar e analisar, tudo bem, mas nós queremos pelo menos uma resposta que digam assim, tal data vocês irão poder voltar. Porque como é que eu posso falar para uma pessoa que nós tratamos de sonhos, por exemplo, que é uma realização de festa, que talvez seja um setor supérfluo, mas é que move a economia, como é que eu posso falar para uma pessoa, fechar um contrato com ela, sem ao menos ela saber para quando vai poder realizar a sua festa. Até junho as festas estão remarcadas ou canceladas, mas a partir daí. se eu voltar as minhas festas a agosto, o nosso ano acabou. Paramos e vamos ter que devolver o reembolso. Não vamos mais ter economia. As pessoas estão sendo demitidas. Eu, no caso, eu fui obrigada a fazer demissão. Tem pessoas que trabalham direta e indiretamente que precisam, aquelas pessoas que trabalham durante o dia, são contratadas pelo dia. Então nós movimentamos muitas pessoas no evento. no evento de uma pessoa de 30 convidados, nós movimentamos mais de 20 pessoas para a economia desse evento. Só queremos uma resposta, pelo menos, uma resposta para que a gente possa dizer para que dia que a gente possa trabalhar, para que a gente possa passar essa segurança para os clientes. Sabemos de todas as responsabilidades, sabemos da saúde, já estamos, como dizia, já estamos saturados em relação a tudo que temos que cuidar. Mas que pelo menos olhem para o nosso setor e digam, vocês podem voltar a trabalhar a partir de tal data. Vocês podem reunir famílias, por exemplo, de 10 ou 15 pessoas e fazer um evento menor em casa. É isso que a gente precisa e é isso que a gente quer. Porque caso contrário, o nosso setor de eventos, infelizmente, vai sofrer muito e não sabemos mais por onde andar, como caminhar e o que fazer. Lidamos com sonhos e com isso precisamos um pouco de respeito e que olhem para o nosso lado. Obrigada. Obrigada, Yane. Com a palavra, então, Mocir da Agostin, presidente da SIC. Bom dia a todos. Comentando, presidente Tita, comento a todos vocês. Dizer que nós todos estamos no mesmo barco, de que nós, perante o governo do Estado, nós temos alguns representantes, a FEComércio, a FACISC e a FIESC. Ao contrário, deputado Minoto, as reuniões, as reuniões, essa semana não aconteceu nem um dia, certo? Até a semana passada, as reuniões aconteciam. Em função da pressão das entidades para que defender exatamente as academias, abertura dos shoppings, etc., esta reunião não aconteceu nem um dia. Por pressão, hoje, às 14 horas, então as entidades representativas vão voltar para o comitê hoje às 14 horas. Então tem, então é uma esperança para nós, é mais uma esperança de que hoje às 14 horas, nesta reunião onde a FACISC, a FIESC e a FEComércio e outras entidades estarão de novo mostrando de que é possível a gente abrir os nossos negócios. hoje essa reunião aqui, desta forma, ela é proibida, nós estamos assim infringindo a legislação, ela não pode acontecer, nós estamos correndo risco, né, Tita, eu com o presidente da FIC e tal, né, e dizer assim, mas é possível, a gente está vendo que é possível, nós atendemos o nosso cliente desta forma, mantendo a higiene, mantendo as garantias, não é verdade? E eu, sendo católico, padre, eu ainda ouvi muitas vezes dizer que um defunto não ressuscita, mas um falido se recupera, não é verdade, tá, isso não é verdade, infelizmente, eu ouvi isso de várias pessoas dizendo isso, mas tem gente morrendo, tem gente se separando, tem gente se suicidando, muito mais do que foi falado pelo nosso prefeito em função de que a depressão das pessoas, a falta desse contato físico, né, então falando da própria Itália, ela disseminou muito mais porque nos enterros, nos velórios, as pessoas se abraçavam, se beijavam, a solidariedade das pessoas, então, para dizer assim, ó, vamos continuar, eu aqui na CIC, André, e no CDL, nós somos voluntários, cada vez mais, gente, o associativismo nós temos que reforçar, nós temos que cada vez mais estar unidos, então, essa é a grande lição que nós temos que levar, o Covid, ele disse para nós assim, que nós todos somos iguais, perante Deus e perante, agora, nós entendemos, perante qualquer situação, não tem mais rico, não tem mais pobre, eu posso ter dinheiro, mas eu estou também na minha quarentena, estou dentro de casa, eu não posso viajar, eu não posso sair, então, nós somos todos iguais, então, aí está a igualdade, e nesse momento, então, de igualdade, é que nós temos que nos unir cada vez mais, o setor público fazer o seu papel, que vai ter que fazer, rever, uma série de coisas que o setor público tem que fazer, a nossa justiça tem que rever todos os gastos, todas as nossas mordomias, tudo aquilo que existe, não é verdade? Os nossos governantes, de uma forma geral, nós temos que rever, nós temos que fazer com que a nossa vida não vai ser como antes, mas ela tem que mudar, mudar os gastos públicos, mudar a nossa forma também de ser tratados, e nós mesmos, nos unir cada vez mais para juntos, nós sermos mais fortes. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado, presidente. Só vou falar rapidinho, então, o nome dos vereadores. Só dizer assim, com relação aos recursos federais, que a gente tem recebido muito, ontem eu tive uma reunião com os dois superintendentes da Caixa Econômica Federal, e eles estão com recursos disponíveis, então, eu só pedi para eles, porque o grande problema é nós irmos lá na Caixa, ficar lá esperando meia hora, uma hora, para ser atendido, então, que ele depois das 14 horas também marcasse horários para atender os empresários. Então, nós temos aqui também o SEBRAE, que pode orientar, que fica aqui na SIC, nós estamos criando também um outro comitê também de orientação, se for o caso, vocês tentarem falar com, dizer que a própria SIC falou isso, de remarcar o que tem, tem recursos disponíveis para fazer aquilo que nós precisamos, que infelizmente o estadual acabou. Bom dia a todos, então, primeiramente, queria agradecer a presença de todos, só fazendo a correção, eu quero falar, padre Francisco, de quem é esse padre Francisco? É o padre Chico, que é lá da minha região, da São Paulo Aposta, que é o nosso padre, então, às vezes, a gente fala de Francisco. Então, agradecer aos deputados que estão participando, seja ele online, seja aqui presencial, da importância dessa reunião, capitaneada por todos os vereadores, pelos 17 vereadores, aonde nós tivemos reuniões online para discutir de que forma nós poderíamos contribuir com a cidade de Criciúma nesse momento tão difícil que todos estão passando. Então, a Câmara de Vereadores não é diferente, estamos juntos, já deixo aqui o nosso encaminhamento, encaminhamento via Câmara de Vereadores, vamos fazer o que nós fizemos com as academias, os presidentes das academias vão fazer o que nós já fizemos com a CDL e com a SIC, um documento endereçado ao governador com as outras entidades também, solicitando, então, esse equilíbrio. ninguém está aqui pedindo para fazer para fazer o 100% ou 0%. E tem o equilíbrio que tem a responsabilidade, a gente sabe do momento que nós estamos vivendo, um momento delicado, um momento excepcional em todas as nossas vidas, a gente nunca esperou que a gente ia passar por isso, e nós estamos passando, tem um filme na nossa cabeça, nós temos filhos, o que será lá na frente, mas nós vamos vencer, e para vencer todos têm que estar juntos. e por isso que nós pedimos que vocês viessem aqui, deputados, porque vocês são as nossas vozes lá no governo federal e no governo estadual. O vereador, ele é a voz do município, o que tiver que for para fazer aqui dentro do município, todos os vereadores estão à disposição para ajudar vocês. Agora, nós precisamos vocês, deputados, e dessa reunião já saem alguns encaminhamentos positivos em relação ao governo federal e ao governo estadual. Eu acho que a gente pode, sim, talvez numa reunião dessa, como o Macir falou, é uma reunião que é proibida, que é risco, mas qual é o risco maior que nós já estamos correndo? É falir todo mundo? É quebrar tudo? Então, mas com muita responsabilidade, é claro. Vamos com responsabilidade em relação também aos protocolos de segurança, mas o que a Câmara de Vereadores pede é que dessa reunião já saia alguns encaminhamentos, sejam os deputados federais e deputados estaduais. Com a palavra, então, o deputado Gessé Lopes. depois eu passo, Vampiro também está na área, Vampiro? Está do Vampiro, não sei se... Bom dia a todos. Estamos aí. Parabéns para... Depois, passar a palavra, tá? Parabéns por fazerem isso que estão fazendo, exatamente aquilo que não deveriam fazer. Eu acho que nós temos que cuidar com o Estado grande, o Estado dominando, sempre nos dizendo o que nós temos que fazer retirando as nossas liberdades. Então, parabéns para vocês estarem aqui hoje fazendo essa pequena mostra de afronta ao Estado. Sim, o mais importante é a vida, mas a vida, ela tem um custo e estão cerceando essa liberdade de nós custearmos a nossa vida. Eu fiz algumas anotações de acordo com o que foi falado aqui. Então, essa crise, essa crise, ela tem... Ela tem um... Ela tem um causador. E não é o vírus. É um vírus que eu chamo de agronômica, é corona da agronômica. Porque é um governador dizendo para nós que nós temos que fechar tudo. Sem um planejamento, sem ele ter qualquer tipo de de amparo financeiro, orçamentário para arcar com as despesas que ele está causando com essa paralisação. Aqui estão pessoas falando em que estão esperando subsídios do Estado. Não vai ter. O orçamento de Santa Catarina não permite isso. Desde a primeira semana, eu tenho... Eu tenho sido contra essa medida tão restritiva do governador. Principalmente por fatos lógicos. Eu olhei o orçamento do Estado, eu já venho acompanhando. Eu tenho... Coincidentemente, meses antes, eu já vinha estudando bastante o orçamento por conta da reforma da Previdência. E quando ele veio com essas medidas restritivas, que eu comecei a fazer essa análise mais técnica do bom senso, das pessoas estarem parando de trabalhar e que isso iria prejudicar a arrecadação do Estado, eu já assinei o meu alerta vermelho para isso. E comecei desde então, desde o terceiro, quarto dia, já a poder... a conscientizar as pessoas de que precisa-se de uma flexibilização, não. De uma paralisação total. Porque eu sabia que ele não ia ter condições de isentar um imposto. Ele não pode parar de arrecadar. A previsão da diminuição da arrecadação, segundo o próprio secretário da Fazenda, é de até 25%. E a arrecadação líquida do ano passado foi praticamente para pagar despesas. Então, qualquer déficit na arrecadação já vai ser... já vai ter um colapso, já vai ter gente deixando de receber, inclusive, o dinheiro de hospitais e dinheiro para combater o coronavírus vem da arrecadação de quem trabalha, de quem produz. A nossa realidade é diferente dos Estados Unidos, que tem uma condição financeira maior que o Brasil para arcar com esse tipo de problema secundário, que para mim é mais importante, que é a crise econômica. A Itália tem uma condição climática diferente da nossa. Quando o prefeito Clésio Salvaro falou aqui em regionalização é exatamente o que eu defendo, e não só na questão do combate à pandemia, mas também nas questões políticas. Eu acho que cada região tem uma realidade, e essa realidade é diferente. Às vezes, um hospital, por exemplo, lá no estado do Paraná, não é o problema, lá o problema está na educação. Aqui, o problema é a saúde. Então, você não pode olhar para os dois da mesma forma. Cada um tem uma realidade diferente e tem formas diferentes de investir e de ter prioridades. Então, nós temos que tratar de forma regionalizada. Por que um município aqui de Santa Catarina que não tem nenhum caso de Covid estão com as escolas paradas, estão com os comércios parados? Por quê? Não tem cabimento dar uma área de totalitarismo para um estado de forma de todas iguais? Então, eu vejo que sim, deveria sim. quando principalmente o Maurício Scudillac teve essa ideia de dar essa autonomia para os municípios, eu de prontidão apoiei essa medida porque eu acho que tem que ser assim. Quem conhece a realidade do município é o prefeito e o prefeito é mais acessível, as pessoas estavam aqui para ouvir e para poder dar os encaminhamentos. Ao contrário do governador que não escuta ninguém. Vocês estão aqui esperando que vão escutar, o Guilherme Daniel vai mandar uma mensagem de áudio bom lá que mandou que ele vai ouvir, não vai, não ouve ninguém. É isso aí, o nosso governador é isso aí. É um vaidoso que não escuta ninguém e pronto, e resolve e faz o que quer fazer e pronto, é isso aí, é isso aí que vocês estão vendo, infelizmente. Então, eu vejo muitas pessoas que não estão aqui, mas que dizem, vamos morrer se a gente se liberar, se a gente flexibilizar, se a gente vai morrer, isso é mentira, é uma covardia falar isso. ninguém aqui está achando que se nós voltarmos a viver, que a escolha é entre viver e morrer, isso é uma covardia falar isso. Então, as pessoas que não pararam, pessoas do mercado, da farmácia, que não pararam já deviam estar mortas, se a escolha era essa. Então, isso é uma covardia, não podemos deixar esse tipo de narrativa crescer no nosso meio social. Isso é mentira, não é verdade. Agora, vai haver cometidos? Vai, mas nós temos que encarar a realidade. Não podemos ficar em casa presos criando uma crise ainda muito maior que já prejudicou muito mais catarinenses do que o próprio vírus, muito mais. Nós temos 30 mortes aqui em Santa Catarina, quantos já temos aí de desempregados? Muitos. Eu recebo depoimentos que é de chorar, de pessoas relatando aqui as suas condições e desempregando pessoas, de pessoas também desempregadas. Eu acho que o que nós como parlamentares podemos dar como resposta e os outros deputados estão aqui, nós já estamos dando. Eu entrei com um projeto de revogação, que é um APSA, um projeto de sustação de ato que revoga o decreto do governador. Ele vai ter que rever toda essa situação. Infelizmente, é burocrático, mas já passou na CCJ e por questões de crime de responsabilidade, se ele não responder até terça-feira, mas aí é terça-feira e joga para a quarta. Ele tem que dar um parecer para nós na casa para depois nós colocarmos em votação e tenho certeza que nós vamos ter o apoio dos deputados para a gente votar em votação e derrubar esse decreto do governador. O mais rápido possível. Nem que nós tivermos que pedir aqui uma medida de emergência, de urgência para a votação desse decreto. Outra coisa que a Lesk também já deu como resposta foi aprovar essa semana as igrejas e as academias como comércio essencial. Então, isso também, se ele sancionar, que acho difícil, infelizmente, mas ele tem até 15 dias a partir do dia para sancionar, ele sancionando entra no rol dos essenciais. Temos que fazer pressão. Eu defendo a flexibilização, os meus colegas sabem, desde a primeira semana onde eu não tinha apoio nenhum. Começou as movimentações, começou o pessoal a se manifestar, a ir para as ruas e nas redes sociais. Isso comoveu, comoveu o parlamento e que teve um apoio praticamente unânime para fazer a aprovação desse projeto dessa semana. Mas eu já estou defendendo já a abertura de escolas, a abertura de shoppings, a abertura de qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de pessoas que precisam prover o seu próprio sustento. Porque nós temos que flexibilizar, sim, com os cuidados que nós estamos tendo, que vocês estão tendo aqui, mas o governo não vai vir depois, quando você estiver com um problema financeiro, vir te dar um dinheirinho, te dar um recurso. Principalmente, o governo do Estado não vai fazer isso porque ele não tem condições, não tem condições orçamentárias de fazer isso. Para ele, está bom. Dois salários, dois salários oriundos dos cofres públicos, mais de 50 mil reais por mês, mora num palácio, mais de 2 milhões de gastos por mês, por ano, não precisa de transporte coletivo, público, anda de helicóptero, mais de 200 mil por mês. Então, para ele está fácil, nunca administrou uma lojinha de 1,99, está fácil para ele fazer os desmandos e os desgovernos. Eu estou indignado com ele, eu estou indignado. Então, o que eu posso fazer? Como parlamentar, eu estou fazendo. Conscientização, sempre que eu posso, rede social, hoje em dia, é essencial, tem que ser feito bastante manifestação e propondo na LESC coisas realmente efetivas, e não medidas populistas que a gente vai acabar aprovando e ele não vai sancionar porque ele não tem condições de fazer. E sim, nós temos que fazer o quê? Fazer vocês voltarem a trabalhar. É isso que vai gerar renda e produção e vai voltar o mais rápido possível, não sei o quanto tempo pode levar isso, à economia de Santa Catarina. Contem comigo, muito obrigado. Obrigado, deputado Gessé. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro. Bom dia, Tita, presidente da Câmara de Vereadores, em seu nome, todos os vereadores. Bom dia, os demais parlamentares, ao Ricardo Guidi, enfim, ao Rodrigo Minoto, ao Gessé Lopes, ao Daniel Freitas, enfim, a todos que aí estão, que representam as entidades e também aos empresários e empreendedores eu, na verdade, na primeira semana, eu quero fazer um testemunho muito rápido, na primeira semana, quando houve o choque de realidade para que nós nos ativéssemos que o vírus estava chegando no Brasil, a gente só estava olhando ele na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos, eu achei importante a quebra da curva, não há dúvida nenhuma por que eu achei importante. Porque não houve somente a paralisação de um segmento, de outro segmento, de outro segmento. Houve a paralisação geral, ou seja, aquele empreendedor, aquele empresário que estava com um problema com o cheque que estava na rua, ele não recebia a ligação do banco dizendo o seguinte, olha, vamos compensar, você confirma esse cheque. O que aconteceu? A partir do momento que liberaram os bancos e começou uma liberação de lotérica, enfim, de uma série de fatores, depois os profissionais liberais, começou a ter injustiças em relação ao funcionamento do Estado de Santa Catarina. A nossa concepção foi essa em virtude que faz uma determinada concessão para um tipo de atividade abrir o seu negócio ou exercer a sua função de profissional liberal e não deixa o outro do lado fazer o trabalho. Isso começou a gerar muitas intrigas e a partir desse momento o governo e as pressões que houveram, não há dúvida nenhuma que o ato de revogação do Gessé Lopes serviu também para que essa pressão o governo começasse a se mexer em alguns aspectos, criação desse grupo econômico na qual os deputados não fazem mais parte porque ele não ouve e é somente consultiva, não é deliberativa. Então, infelizmente, as nossas pressões nós estamos fazendo na Assembleia Legislativa com votação de projetos importantes, interessantes, eu não vou elencá-los aqui, mas nós temos uma série de projetos interessantes e a Assembleia vem dando o resultado. Ontem foi a aprovação desses dois projetos, o 119 e o 95, que automaticamente vai forçar isso também e nós acreditamos que a partir desse momento essa pressão que tem sido feita vai fazer a equalização e as categorias, eu coloco aqui também o transporte coletivo com muita responsabilidade, ele possa também começar a retomar. Por isso que nós estamos nessa luta, eu acredito ser importante, cada dia é um dia, mas a partir desse momento eu acredito em todos vocês que tenham a disponibilidade com os regramentos e com as portarias necessárias da OMS, mas que voltem a trabalhar para que possam cumprir os seus objetivos. Ontem teve mais uma aberração. Um mercado, que na minha concepção é um shopping, ontem ele estava funcionando, só que a polícia militar foi lá por ordem do promotor e fechou a farmácia que estava lá funcionando porque ela estava dentro de um shopping. Olha, gente, com todo respeito, qual é a responsabilidade ou o grau de intensividade de contaminação de quem passa para ir no mercado ou de quem fica obviamente na farmácia? Ontem mesmo, Júlio Cavalé, nós protocolamos no COIS, que é o grupo de apoio econômico de Santa Catarina, uma reivindicação para a reabertura da Galeria Lúcio Cavalé, do terminal e de outras sessões e obtivemos ontem uma resposta no sentido de que precisam de mais documentações para fazer a autorização. Olha, gente, eu acredito que o governo está equivocado nisso, a nossa concepção é a abertura do comércio, não só para quem tem porta de rua, mas para quem tem shopping também, com a responsabilidade que ninguém quer matar ninguém. Nós queremos somente trabalhar e obviamente ajudar a Santa Catarina e o país a sair desse emaranhado. Conte com o deputado Vampiro, obrigado. Obrigado, Vampiro. Com a palavra, o deputado federal Daniel Freitas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Tita de Beloli em seu nome e cumprimentar os vereadores, parabenizando por essa iniciativa, cumprimentar o deputado Ricardo Guidi, o deputado Gessé, a deputada Giovanna que se ausentou, o prefeito Clésio Salvaro, a Andréia pelo CDL e o presidente Moacir, parabenizar a todos pela presença, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero iniciar essa reunião e a minha fala dizendo que tanto eu quanto o deputado Ricardo Guidi e a deputada Giovanna estamos em Brasília dando o nosso melhor nesse momento de crise. Eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Aqui eu queria extrair um pouco do deputado eleito por Santa Catarina, me colocar um pouco na pele como empresário que sou filho, neto, bisneto de empresário tanto da indústria um pouco mais de 700 funcionários alguns já demitidos a partir dessa crise tanto da área de eventos que também faço parte tanto da parte de publicidade que também faço parte então sinto exatamente na pele aquilo que cada um das senhoras e senhores hoje sentem nas suas empresas. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos com o presidente Bolsonaro e tenho a experiência sentida na pele do que é passar pelo Covid-19. Muito fácil hoje as pessoas comentarem sobre uma doença a primeira coisa que veio ao Brasil foi o pânico e eu tenho dito desde o início porque senti na pele que o momento agora é de substituirmos o pânico por responsabilidade. Essa tem sido a minha frase desde o início óbvio que eu estou fora do grupo de risco e quando eu falo responsabilidade nós temos que entender o que essa doença faz com esse grupo de risco. Só que o grupo de risco ele pode ficar isolado ele pode ficar em casa como manda o protocolo eu quero dizer pra vocês que quando eu cheguei eu fiquei em casa por orientação do Ministério da Saúde eu não tomei sequer um remédio ao longo de toda a quarentena e eu estou aqui curado. Eu faço parte de alguma estatística a gente vê todos os dias das mortes crescendo, crescendo, crescendo eu vou falar algo com muita convicção nesse auditório tem pessoas que pegaram o Covid-19 e não sabem e já estão curadas muito provavelmente já estão curadas não tiveram nenhum tipo de sintomas e não sabem então esse número esse dado ele tem que começar a entrar nas estatísticas porque as pessoas curadas são muito maiores e esse número é muito mais relevante do que as mortes e é claro que nós temos a nossa prioridade número um é a preservação da vida essa é a responsabilidade número um das autoridades que hoje determinam através de decreto de ações de medidas mas nós temos que cuidar das duas crises com a mesma responsabilidade a prioridade é a vida mas vida de CPF e vida de CNPJ também porque eu tenho dito também que essa crise esse vírus em Santa Catarina vai matar muito mais CNPJs do que CPF então nós ontem eu estava em Brasília no Ministério da Saúde conversei com o Ministro Ramos muito sobre Santa Catarina os recursos tem vindo eu fiz um material aqui vai ficar longo de eu ler para todos vocês todas as medidas do Governo Federal de incentivo em enfrentamento ao Covid-19 eu vou deixar aqui com a assessoria da Câmara de Vereadores para que faça depois uma cópia desse documento distribua para todos vocês para que tenham acesso a tudo aquilo que já está liberado todos os recursos e tudo que pode hoje servir como auxílio a cada setor em relação às academias Fabiano eu vou fazer uma proposição a exemplo do que existe na Assembleia Legislativa vou pedir para que isso entre em caráter de urgência na Câmara dos Deputados também para incluir as academias como algo essencial e no CNAE como atividade de saúde eu acho que demorou isso para acontecer como encaminhamento eu gostaria depois de dividir isso com os deputados essa reunião com o Governador ela é essencial ela precisa acontecer infelizmente o nosso Governador não nos dá resposta eu fiz um áudio no começo no começo da pandemia após eu passar pelo Covid-19 para o Governador que até hoje eu não obtive a resposta infelizmente nós temos aqui o deputado Vampiro o deputado Rodrigo Minotto que nos acompanham pela internet eu acho que vai ser com vocês que vai ficar essa responsabilidade de marcar essa reunião são deputados que tem a convivência do Governador tem acesso a Casa da Agronômica e talvez por parte de vocês ele resolva receber um representante de cada segmento representante da Câmara de Vereadores a Assembleia Legislativa os deputados federais para que a gente discuta e principalmente o pedido do prefeito Clésio Salvaro faz muito sentido aquele que está aqui na ponta no município deve ter a tomada de decisão não faz sentido o presidente da República que vem demonstrando toda boa vontade a esse enfrentamento ele entende que nós estamos vivendo quatro crises a primeira da saúde que é evidente a segunda já vem alavancando muito forte que é a da economia nós vivemos numa cidade que não tem morro não tem uma favela muito evidente mas a terceira onda é a da segurança daqui a pouco Rio de Janeiro São Paulo vai começar a ser saqueado e a quarta é a da retomada da economia que é o que a gente precisa e é o que a gente está discutindo aqui hoje então acho que essa reunião remota deputados Vampiro e Rodrigo Minotto ela é necessária ela precisa acontecer essa de hoje foi algo extraordinário eu me reuni já junto com os deputados federais eu agora assumi a coordenação da bancada catarinense em Brasília o fórum parlamentar catarinense nós fizemos uma reunião com a Fiesc e segunda-feira agora vamos fazer com a FASISC com todas as entidades envolvidas são mais de 148 não é presidente justamente para discutir isso a quarta onda a retomada da economia em Santa Catarina então quero dizer a todos vocês que o nosso mandato está à disposição sentimos na pele e Santa Catarina precisa ter responsabilidade cuidar das duas crises da saúde e da economia na mesma intensidade então contem com a gente as sugestões nós somos em Brasília eu, Ricardo e Giovanna e o Gessé aqui na Assembleia junto com o Rodrigo e com o Vampiro os representantes de cada um de vocês muito obrigado obrigado deputado Daniel com a palavra então o deputado federal Ricardo Guides Bom dia Bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara vereador Tita Beloli em nome dele a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes e parabenizar pela iniciativa o presidente da SIC Moacir da Agostin a Andréia representando o CDL o nosso colega deputado Daniel Freitas deputado Gessé Lopes deputado Vampiro Rodrigo Minotto também nos acompanhando por videoconferência deputada Giovanna de Saks esteve por aqui prefeito Cláudio Salvaro cumprimentar o padre Antônio Júnior em nome deles a todas as lideranças religiosas aqui presentes os representantes das academias aqui também participando dessa importante reunião e o que eu tenho a falar é que é inegável para todos nós estamos vivendo uma grande crise impacto mundial mas eu entendo também que foi enfrentada de maneira equivocada principalmente aqui em Santa Catarina eu lembro praticamente um mês numa terça-noite que a gente ficou sabendo que no dia seguinte tudo teria que estar fechado o vírus ainda não estava disseminado não se existia é muito raro ainda né e eu acho que existia tempo para chamar os segmentos naquele momento para conversar e para discutir alternativas para definir critérios para fazer um enfrentamento melhor talvez a partir da próxima semana mais que as pessoas pudessem se organizar pudessem planejar né mas infelizmente esse diálogo esse entendimento não ocorreu naquele momento fechou-se tudo a gente eu também tenho comércio aqui em Criciúma e eu lembro que a gente não sabia tá como é que a gente vai conversar com os funcionários tem que ligar para todo mundo tem que daí a gente foi ver não vai poder no outro dia de manhã mas mesmo assim de maneira muito atribulada né eu entendo que não muito longe da melhor solução que podia haver naquele momento e de lá para cá muito pouco se consegue em termos de diálogo em termos de discutir alternativas é claro que a gente se preocupa com a vida mas a gente também a vida faz parte da economia da gente né o deputado Daniel falou aqui que deve ter gente aqui que já teve covid e que nem sabe essa semana eu e a minha esposa fizemos o teste a minha esposa teve covid deu positivo aquele teste que pega depois que ela já tem a imunidade do covid né e para minha surpresa eu não tive dormindo todo dia junto com ela estando aqui em Criciúma então eu não sei se o teste não deu certo ou se a gente tem alguma imunidade a mais não dá para identificar mas o que a gente vê é que passou batido ela teve lá uma febrezinha um dia à noite um indisposição no outro dia mas em seguida mas com vida normal né então eu acho que foi ampliado muito esse problema eu acho que tem que ter as medidas de distanciamento o álcool gel a máscara eu acho que é importantíssima que todos usem não só para não pegar mas principalmente para não espalhar né que eu acho que ela tem uma eficácia muito maior mas a gente tem que botar os idosos então o governo federal tem feito medidas nesse sentido dos idosos poder estar afastado do seu trabalho mas eu acho que muitas atividades que estão paradas aí poderiam estar trabalhando de maneira diferenciada do dia a dia que a gente tinha mas com essas medidas aí que tanto se fala né então a gente está aqui para trazer o nosso apoio eu acho que a Câmara Federal tem dado o respaldo necessário todos os encaminhamentos do governo federal que tem se mostrado preocupado com isso estão sendo aprovados de maneira bastante rápida na Câmara foi praticamente na outra semana a gente deu praticamente um cheque em branco para o governo federal poder fazer todas as ações necessárias para o combate dessa crise e o governador o governador não e o presidente tem feito essas ações tem disponibilizado dinheiro para os autônomos para o trabalho informal para as empresas e ainda falta um pouco que esse dinheiro chegue nas empresas mas muito pelo tamanho do Brasil né e pela dificuldade às vezes de acesso aos bancos mas vai existir e está existindo esse recurso está saindo ajuda aos municípios ajuda aos estados é um pacote que vai envolver praticamente 800 bilhões de reais é praticamente o que a gente vai economizar em 10 anos na reforma da previdência que a gente aprovou o ano passado né Daniel mas é uma resposta importante que o governo dá que teremos sim que pagar nos próximos anos tudo isso mas num momento de crise como esse eu acho que o governo federal tem mostrado que sabe a importância da crise e tem dado o respaldo necessário os deputados estaduais eu entendo que da mesma forma também tem procurado fazer a sua parte claro que limitada as leis que existem e essa falta de diálogo com o executivo estadual tem se aprovado requerimentos importantes aí como foi falado agora há pouco de transformar academias e religiosos em prioritário mas de acordo com a lei a gente tem o governador tem 15 dias agora para vetar ou sancionar então a gente imagina pelo que já tem se falado aí quem está mais próximo do governador e vai segurar até o final esse prazo e isso vai ter uma dificuldade de acontecer mas então a gente está aqui para mostrar que a gente está à disposição de vocês está aqui para ouvir também para tomar também ver o que as pessoas estão passando eu também sou empresário também sinto na pele essas dificuldades ontem mesmo reuni com pessoal representante de restaurantes lá no meu escritório com outros representantes do comércio estivemos reunidos também recentemente estamos ouvindo para tentar levar a Brasília também o sentimento da população as necessidades as prioridades né gente mas a gente está à disposição de todos vocês sentindo como vocês na pele as dificuldades que estão vindo e tentando procurar achar uma solução em conjunto com diálogo que possa atender a todos nem que de maneira parcial eu acho que a gente não pode discriminar determinados setores as pessoas que trabalham no mercado na farmácia elas não são imunes e estão continuando trabalhando o mercado continua com movimento a farmácia com mais movimento ainda tanto mercado e farmácia do que o normal mas mesmo assim tem se levado e não está se espalhando os casos então acho que o comércio que recentemente estava fechado é o lugar que menos tem aglomeração de pessoas as lojas normalmente tem um cliente dois, três é difícil uma loja que tenha mais do que isso o mercado não são centenas ao mesmo tempo os restaurantes normalmente eles podem botar um espaçamento entre uma mesa sim uma não uma diferenciação os idosos obviamente não vão querer ir para o restaurante não vão querer ir para a academia vão se guardar em casa e se trabalha nesse ramo eu acho que também tem a oportunidade de estar com o contrato suspenso que o governo federal está bancando esses salários então eu entendo que faltou muito diálogo nesse momento acho que a gente tinha tempo lá no início dessa crise quando se determinou num decreto que da noite para o dia fecharia tudo eu acho que a gente teria ali pelo menos até o final de semana seguinte é para discutir junto com todos os representantes conversar e achar uma alternativa muito mais viável que pudesse preservar a vida e também preservar o meio de vida das pessoas então é isso gente acho que muito importante essa reunião parabenizar cada um que veio aqui participar a Câmara de Vereadores pela promoção e me colocar à disposição de todos vocês valeu gente obrigado Ricardo Guidi bem rapidamente então nós só temos mais 10 minutos para encerrar a reunião enquanto é feito os encaminhamentos pelos deputados estaduais se organizando aqui os deputados federais e a Câmara já também se organizando só rapidamente o Buba pediu a palavra para falar sobre transporte coletivo mas tem que ser bem rapidinho Buba então vamos lá enquanto é feito as os encaminhamentos aqui com vocês depois a gente encerra a reunião bom dia presidente bom dia colegas que estão parados junto nós os os hotéis restaurantes é o único que estão parados é nós o resto estão trabalhando nós temos 14 mil trabalhadores no setor ontem passou 250 demissão no sinicato do trabalhador mas algumas aquela do governo que dia 5 agora o motorista ele vai receber 450 pila o comércio pode ficar aberto o motorista não vai gastar dinheiro ele vai escolher ou vai comprar uma cesta básica ou vai fazer o que não ele vai pagar a primeira energia e a água para o governo estadual então assim eu falei ontem para os motoristas eles estão fazendo vaquinha para ajudar os próprios colegas que estão com necessidade eu falei assim pessoal paro vai faltar para vocês também vai faltar para vocês então assim nós estamos numa situação nós não queremos que botes 100% do transporte nós queremos botar 50% para a roda começar a funcionar ontem ontem nós fizemos um negócio no centro nós olhávamos para o comércio as meninas estavam só limpando só limpando não tinha ninguém sendo com bolsinha quem é o louco que vai gastar hoje se a roda não começar a funcionar a roda tem que funcionar o governador tem que ver que nós não somos contra ele nós queremos que todo mundo trabalhe um pouquinho 50% das empresas de ônibus trabalhando ela já vai manter pelo menos os trabalhadores com pagamento e ela em pé hoje teve um transporte de Criciúma essa semana uma empresa de ontem para cá ela vai mandar 50% do motorista embora 50% e esse motorista sabe quando é que ele vai voltar a trabalhar? no mínimo ano que vem porque nós estamos representando também o transporte de cargas os transportadores de carga começaram a parar agora começaram a parar agora porque antes estava transportando os pedidos antigos agora não tem mais pedido uma empresa de Criciúma tem cento e poucas carreta ela desceu 50% está na garagem está na garagem esses caras vão gastar no comércio esses caras vão pagar energia e luz para o governador distributo para o governo o arrozinho e o feijão mais nada não adianta o comércio aberto qualquer coisa aberta se o círculo não funcionar tem que funcionar todo mundo junto está aqui os restaurantes a gente sabe já no normal deles já não era casa cheia não era casa cheia que não é todo mundo que pode comer todo dia então assim o governador ele tem que ter consciência que os azuis que estão aqui na nossa região tem três aqui quatro na outra não estão cheia se tiver que nós retornar a diminuir os ônibus a gente faz isso mas a gente quer trabalhar a gente não quer não está pedindo miséria não está pedindo cesta básica todo mundo vai fazer não é vão fazer ninguém quer miséria ninguém quer isso nós queremos trabalhar nós queremos ganhar dinheiro sustentar nossa família a gente se acorda de madrugada a gente trabalhador chorando você não tem no som da tristeza que está o trabalhador eu não consigo dormir mais nós somos sinicato mas não tem mais sinicato e patrão nós somos tudo junto ou nós se peguemos todo mundo junto ou nós vamos passar fome nós vamos morrer de fome esse é o problema parabéns o deputado que fez o projeto todo mundo faz decreto nós vamos fazer o nosso decreto nós temos prazo o governador nós somos pacíficos graças a Deus mas tudo tem tempo e prazo se semana que vem ele não conversar com nós os fretamentos na região não vão andar mais porque nós falamos com nossos amigos motoristas nós vamos morrer de fome eles vão parar também nós vamos para as minas e os ônibus vão é nós que levemos nós vamos para a JBS semana que vem ou ele vem conversar ou nós vamos pro pau tá pro pau porque é muito fácil você acordar de manhã cedo de frente pro mar em Florianópolis mas vai ficar numa cidade mineira de frente pro banhado que tu olhando os teus filhos olhando a sua geladeira que tu não tem porque a partir do dia 5 agora um motorista de ônibus vai receber 450 reais para sobreviver com a sua família e vocês não tem noção a tristeza que é os nossos motoristas tão desesperados não sabem mais o que faz e assim eu acho que o governador tinha que ter a consciência e pena tá de nós trabalhador porque ainda o empresário ele fecha e vive mais um pouquinho nós trabalhador nós fiquemos desempregados e morremos de fome amanhã obrigado presidente desculpa o desabafo mas a nossa categoria tá obrigado obrigado bem rapidamente os encaminhamentos estão Potelec vereador Potelec encaminhamento da câmara de vereadores de Criciúma depois o Daniel vai falar para os deputados federais e o Gessé Vampiro quem é que vai falar para os estados os encaminhamentos vamos fazer bom dia a todos agradecer primeiramente presidente a presença de todos aqui os vereadores os deputados estatuais deputados federais os representantes das entidades de todos os segmentos Buba as suas lágrimas pode ter certeza que representa a lágrima de todos nós aqui de cada segmento de cada pessoa tanto o trabalhador profissional autônomo profissional liberal os empresários enfim todos as suas lágrimas representam a lágrima de todos nós e todos estamos sentindo isso a câmara em nome de todos os vereadores ela apresenta quatro encaminhamentos eu não sei qual vai ser a dinâmica aqui presidente mas o primeiro encaminhamento seria a reabertura de todos os segmentos ainda fechados e que o governador deixe que o prefeito de acordo com a sua realidade de cada município faça essa flexibilização flexibilização com os devidos protocolos o segundo encaminhamento então que sejam sustados deputados estaduais os decretos do governador e que o governador possa promover uma política de prevenção de precauções e higiene que também em nome da câmara de vereadores o terceiro encaminhamento então que a câmara possa encaminhar um documento com todas essas reivindicações aqui de todos esses setores representados aqui né solicitando então ao governo do estado e a todos os nossos representantes o equilíbrio nas medidas de situações dos segmentos econômicos de modo que não haja medidas desproporcionais a determinados setores e o quarto encaminhamento aí é uma solicitação para os deputados estaduais que possam então agendar uma uma reunião virtual que seja virtual com o nosso governador tentar fazer isso novamente deputado Gessé deputado Vampiro deputado Minoto os deputados estaduais principalmente os federais também mas especialmente os estaduais que possam então tentar agendar uma reunião com o governador junto com o prefeito representante das entidades ainda que seja uma reunião virtual de forma remota mas que o governador possa ouvir todos esses segmentos obrigado seria isso presidente ok será atendido vereador deputado Daniel Freitas bom mais uma vez agradecer pela oportunidade parabenizar pela iniciativa o vereador Potelec já elencou aqui eu acho que as pautas da reunião eu acho que o encaminhamento não deve ser outro a não ser a reunião os deputados federais tem feito sua parte vamos continuar fazendo estamos abertos a todas as sugestões críticas tudo aquilo que nós pudermos realizar lá em Brasília o governo federal tem feito muito tenho a convicção de que a câmara de vereadores está atenta a todas as demandas do município o governo municipal da mesma forma a entidade a SIC aqui abrindo esse diálogo momento tão oportuno o CDL demonstrando toda sua boa vontade então não há outro encaminhamento a não ser que essa reunião aconteça para que ela aconteça o governador tem que nos ouvir então eu acho que dessa reunião a câmara de vereadores que é proponente desta reunião e aí eu subscrevo tenho certeza que os deputados também esse pedido da reunião através da câmara de vereadores de Criciúma e aí sim eu sugiro esse encaminhamento de um documento formal da câmara e aí subscrito pelo poder executivo municipal pela SIC pelo CDL e os deputados para que o governador nos ouça parece absurdo isso gente eu não mudei sou o mesmo da eleição Jessé não mudou é o mesmo da eleição Ricardo Guidi todos nós não mudamos o presidente Bolsonaro não mudou é o mesmo da eleição mas o governador eu não reconheço não sei como chegar até ele as demandas do povo que nos elegeu ele foi eleito exatamente como cada um de nós então quem nos acompanha virtual volto a dizer o deputado Rodrigo Minotto deputado Vampiro estão ao lado do governador está desequivocado Daniel desculpa está desequivocado estão mais próximos do governador desculpa está desequivocado de novo se tu não está acompanhando faz desde o começo do ano que eu não frequento a casa agronômica temos uma posição de independência ok então ele mudou também contigo deputado Vampiro então nós temos que fazer com que as palavras as demandas da nossa sociedade cheguem até o governador então já não sei mais nem a quem recorrer para chegar ao nosso governador do estado de Santa Catarina mas precisamos sim de uma resposta é isso que o povo de Santa Catarina eu dei o exemplo de São João Batista que não tem nenhum caso positivo de Covid-19 nem sequer um caso positivo mais de 2.200 demissões e um prejuízo aproximado de 340 milhões de reais então nós temos que entregar solução para Santa Catarina esse é o nosso papel e para isso nós precisamos fazer urgente uma reunião com o governador de Santa Catarina seja presencial seja remota ele tem que nos ouvir esse é o papel do governo de Santa Catarina nesse momento então como encaminhamento fica aqui um documento eu subscrevo os deputados também para que ele nos ouça esse é o principal objetivo para que a gente possa com responsabilidade cuidar das duas crises na mesma intensidade obrigado ok Gessé Lopes eu acho que o nosso encaminhamento nós já estamos dando como resposta eu acho que é pressionar nesse sentido que nós estamos fazendo eu não consigo ser aqui desculpa eu não consigo mais ser otimista em achar que ele vai nos ouvir e no outro dia seguinte ele vai abrir eu não consigo ser otimista nós temos que fazer Vampiro é aprovar o nosso nosso projeto de revogação do decreto dele continuar fazendo essas medidas para que ele dê o retorno e dê a resposta que nós precisamos para que ele só dessa forma que ele vai nos responder e é como disse o Bub é no pau o governador agora é no pau vamos para cima quer falar Vampiro? Bom, só para corroborar o que o Gessé falou nós depois de longo tempo né Gessé tivemos uma reunião com ele se não me falha a memória segunda-feira da semana passada pode ser? foi né? uma reunião que o Gessé relata um pouco mais com propriedade como e de que forma que ele tratou os 40 parlamentares da Assembleia Legislativa de Santa Catarina falou como se fosse uma live certo? e automaticamente não oportunizou ninguém a fazer pergunta dizendo que tinha outros compromissos então atribuir a outro Daniel porque tem proximidade ou que não isso eu acho injusto o que nós temos que ter é responsabilidade de cada qual no seu lugar nós Assembleia Legislativa estamos feito o nosso papel não só com aprovação de projetos importantes significativos redução de ICMS postergação de ICMS proibição de conta de energia de cortes de água e luz enfim uma série de fatores mas nós também estamos dando o recado como foi o projeto do Fernando das academias o projeto do Jair Mioto das igrejas e o objetivo na minha concepção é protocolar na verdade esse documento no COIS que é a qual o Moacir se referiu essa entidade esse grupo que se reúne todos os dias às 14 horas ou seja mostrar a insatisfação eu sei que lá tem protocolado no COIS já o Convexo Birol de Blumenau Convexo Birol de Camboriú Convexo Birol de Chicapecó todas as entidades do estado inteiro estão protocolando os documentos lá mostrando a sua insurgência contra a manutenção das proibições dessas atividades e automaticamente nós fazemos nosso papel na Assembleia Legislativa assim como vocês outorgaram ao Bolsonaro estado calamidade autonomia para ele não cumprir a lei de responsabilidade fiscal que o decreto dele tenha validade isso o STF fez nós da mesma forma por unanimidade também autorizamos aqui o governador ao estado de calamidade e isso propicia que ele tome as medidas nesse sentido nós estamos fazendo aquilo que nos cabe com muita responsabilidade sem demagogia sem qualquer tipo de influência ou não mas exercendo o nosso direito de representar vocês na Assembleia Legislativa obrigado obrigado Vampiro bom então mais uma vez obrigado a todos todos os encaminhamentos que foram colocados aqui nós vamos fazer até inclusive os segmentos tem documentos para encaminhar os deputados que nós vamos encaminhar também através da Câmara de Vereadores para vocês e esses encaminhamentos então nós já vamos dar procedência então já essa semana a partir de um desculpa Tita se tu me encaminhar agora eletronicamente eu tento conseguir na Casa Civil um protocolo para a reunião das duas horas da tarde acho que isso é importante a Dani já vai providenciar isso hoje à tarde então tá muito obrigado a todos estamos aí à disposição a Câmara de Vereadores está sempre à disposição de vocês os deputados obrigado deputado obrigado Vampiro Daniel Jessé Ricardo Guidi a Almoacir da SIC aqui que disponibilizou o local para nós e com certeza estamos juntos aí tá um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto